O HBO Max acaba de confirmar as principais novidades que chegarão no mês de outubro no catálogo. Antes de te passar todas as novidades, o meu nome é Alexandre Cardoso e por aqui eu vou detalhar os lançamentos, dicas e notícias dos principais serviços de streaming no Brasil. Muitas das novidades do HBO Max não tiveram sua data de estreia confirmada oficialmente. Por isso, eu separei esse vídeo em duas partes, as produções que geralmente são séries que já tem data de estreia e as produções que ainda não tem data de estreia, mas que foram confirmadas para serem lançadas durante o mês de outubro no HBO Max. Começando pelas produções que tem data de estreia, no dia 13 do 10 estreia a terceira temporada de Batwoman. Dessa vez, a heroína terá que lidar com os diversos vilões de Batman, sendo que o principal será o Chapeleiro Maluco. Enquanto isso, Alice está perdidamente presa em arca e Sophie desfruta plenamente sua liberdade. Outra produção que já tem sua data de estreia confirmada é a primeira temporada da animação Aquaman King of Atlantis, que chega no dia 14 do 10. A série acompanhará Aquaman em seu primeiro dia de trabalho como rei de Atlântida, e ele tem muito para se atualizar. Felizmente, ele possui dois conselheiros reais para apoiá-lo, Vulko e Mera, a princesa. No dia 18 de outubro, estreia a terceira temporada da série Susception. As novas histórias da família Roy farão você descobrir que quando se trata de poder e dinheiro, eles não têm nenhum limite. No dia 24, também começa a ser exibida a quinta temporada da série Insecory. No trailer divulgado pelo serviço, vimos que o sentimento traça a jornada de conversas estimulantes de Issa e seu alter ego. A prévia disso, uma última vez para uma pequena reflexão. Vale lembrar que essa é a última temporada da série. No dia 28 de outubro, estreia a segunda temporada de Love Life. No caso, essa série passará por uma mudança. Agora, o protagonista será Marcos, vivido pelo ator William Jackson Harp. Ele terá que correr atrás de um novo amor depois do fim de seu casamento. Prepare-se para se apaixonar. Já nas produções que ainda não teve data de estreia divulgada oficialmente, a maioria, no caso, são filmes, eu começo com Maligno. Esse filme é um novo filme de terror de James Wan e acaba de sair dos cinemas. No filme, Madison está paralisada por visões chocantes de assassinatos horríveis. E seu tormento piora quando ela descobre que esses verdadeiros pesadelos sonhados à luz do dia se tornam, de fato, realidade aterrorizantes. Outra produção que chega no mês de outubro é o filme com Clint Westwood, Cry Macho. Uma estrela de rodeio e criador de cavalos fracassado, consegue um emprego para levar o filho de um homem para a casa e longe de sua mãe alcoólatra. Em sua jornada, o cavaleiro encontra a redenção ensinando o menino o que significa ser um bom homem. O serviço também vai incluir a famosa trilogia de O Poderoso Chefão. Nessa trilogia, uma família mafiosa luta para estabelecer na supremacia nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. Uma tentativa de assassinato deixa o chefão Vito Corleone incapacitado e força os seus filhos Michael Sone a assumir os negócios. Protagonizado pelo ator Henry Cavill, o filme O Agente da Uncol chega também em mês de outubro no HBO Max. Durante a Guerra Fria, um agente da CIA e outro da KGB precisam unir forças para se infiltrar em uma organização criminosa que planeja usar armas nucleares para acabar com o equilíbrio do poder. Outra franquia que terá todos os seus filmes disponibilizados no catálogo é Jogos Mortais. No caso, o primeiro filme da franquia acompanha o detetive David Trap, que é designado para investigar assassinatos como capturar o seu autor. Porém, o caminho evasivo seguido por Jigsaw leva o detetive a desenvolver uma obsessão por capturá-lo. Pulando agora para séries, um dos destaques é a comédia Two Broke Girls. Para pagar as contas, Max Black trabalha em dois empregos, incluindo um como garçonete de um restaurante. Caroline Schenig, por sua vez, é uma riquinha mimada que, após perder todo o seu dinheiro, precisa procurar um trabalho pela primeira vez na vida. Trabalhando e morando juntas, Max e Caroline irão começar a juntar dinheiro para investir em uma loja de cupcakes. Todas as temporadas da série Black Sails também serão disponibilizadas. A série acompanha as aventuras do Capitão Flynn e sua tripulação. Os ataques brutais e os saques cometidos pelos marujos quase provocam a sua extinção. E Flynn procura refúgio na ilha de New Providence, uma espécie de paraíso pirata definido tanto por seus ideais iluministas quanto pela assombrosa brutalidade. A comédia Todo Mundo Odeia o Cris também ficará disponível no catálogo. Nas quatro temporadas, Cris é uma adolescente crescendo no Brooklyn dos anos 80, com excêntrica família composta por seu pai Július, sua mãe Rochelle, sua irmã mimada Tônia e seu irmão Drew, que é bastante popular. A versão clássica de Mulher Maravilha, protagonizada pela atriz Linda Carter, ficará disponível para os assinantes. A série acompanha as aventuras de Diana, lutando pela justiça e combatendo o crime. Já a animação muito famosa da Liga da Justiça, no caso Liga da Justiça Sem Limites, também ficará disponível. Receosos de que acontecimentos como a invasão tagariana voltam a ocorrer, os membros da Liga da Justiça decidem recrutar mais heróis para defender a Terra, e assim saem em busca de novos aliados. Para fechar as estreias, também chega ao catálogo a temporada de Jung Sheldon, nesse caso, o derivado de The Big Bang Theory. Em 1989, Sheldon Cooper, de 9 anos, pulou 4 séries para começar o ensino médio junto com seu irmão mais velho e menos intelectual. Enquanto ele luta para ser compreendido por sua família, colegas e vizinhos, sua mãe oferece a melhor ferramenta que pode inventar. Lembrar aos alentões que seu pai é treinador de futebol e que seu irmão também está no time. E aí, gostou de alguma dessas novidades? Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, e também deixar seu like. Assim, todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você ficará sabendo. Um abraço e até mais!